A motocicleta utilizada nesse assalto que aconteceu na tarde de ontem na Avenida Loreval Alves Pereira, aqui na cidade de Pedreiras, é esta que foi trazida aqui para o pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil. E chegando aqui na delegacia, os policiais descobriram que esta motocicleta também é produto de roubo-furto. E a história aconteceu da seguinte forma, o que foi repassado para a gente é que a vítima estava transitando juntamente com outra pessoa pela avenida, quando de repente foi abordada por dois indivíduos e foi subtraído o seu aparelho celular. Após o assalto, os criminosos tentaram esconder a motocicleta, que é esta que você está vendo, em uma região de Matagal, que fica próximo à Avenida Loreval Alves Pereira. A respeito dessa ocorrência e de outras que foram registradas no 19º Batalhão de Polícia Militar, durante o último plantão, nós conversamos com o sargento Viana. Na verdade, uma senhora que tinha saído do trabalho ia conversando com o esposo, né? Estava com o celular exposto, né? Metade do celular no bolso e a outra metade aparecendo. Então, dois jovens iam na motocicleta, ela achou estranho porque vinham conversando tranquilamente, os dois ali lentamente. Quando aproximou, um deles voou, vamos dizer assim, no celular e empreenderam fuga, né? Saíram ali na direção da pousada do Vale, tem um Matagal ali em frente. O interessante é que eles abriram um colchete lá numa área onde costumam colocar umas vacas, já tiraram o pessoal que trabalha com leite aqui na região, né? Eles foram com essa motocicleta até onde, vamos dizer assim, conseguiram pilotar ela no meio do Matagal, né? Abandonaram e certamente devem ter saído aqui pela Vila do Tovalber. Ficou lá a motocicleta e dois capacetes. Já foi identificado o proprietário. Essa moto era objeto de furto, acho que da semana passada, né? Ele já foi comunicado. Creio que em breve ele deve estar aparecendo na delegacia para reaver a motocicleta. Outras situações do último plantão que o senhor pode adiantar à imprensa e à população? Teve mais duas situações de roubo de celulares também, característica semelhante. Dois indivíduos, jovens, uma motocicleta vermelha, né? Houve uma briga, acho que entre mulheres ali no setor da Rua do Campo. Uma foi lesionada, levada ao hospital, né? Para, vamos dizer assim, ter o socorro devido, né? Outra motocicleta, a Honda Pop, também foi furtada na noite de ontem, por volta das 19h, na Avenida Rio Branco, na altura do Banco do Brasil. Lá a situação que nos chegou ao conhecimento é que um senhor foi fazer uso lá do terminal, do caixa eletrônico de uma daquelas agências e deixou a motocicleta destravada, né? O que facilitou a ação desses indivíduos.